Lembra das crianças de São Luís? Um dos casos mais tristes que eu já cobri na vida. Onde dois irmãos gêmeos e outras duas irmãs foram atropeladas pela Kombi. Eles voltavam da escola, estavam a metros, estavam a metros de chegar na estradinha de terra que não passa praticamente ninguém, quando foram atingidos ali pela Kombi. A perícia do Instituto de Criminalística não conseguiu apontar a velocidade exata da Kombi. Diz que não conseguiram apontar, diz que o sol realmente atrapalha a visão do motorista. Mas o delegado que cuida da investigação sempre disse que o motorista estaria acima da velocidade permitida para a via. E isso pode mudar todo o rumo da investigação, hein, Pedro? Pode sim, pá, novidades importantes. Na semana passada, a RIC TV trouxe com exclusividade que a Polícia Civil investigava a possibilidade de ter mais uma pessoa na Kombi que atropelou as crianças no Distrito de São Luís em setembro desse ano. E isso acabou se confirmando. Nesta semana, o passageiro que estava na Kombi, ele se apresentou na delegacia para o doutor Silvio, que é o responsável pelo caso. Esse passageiro, ele tem 65 anos e disse para o delegado. As informações que nós estamos passando foram apuradas para a nossa produção, pela Micaela Uricassa, diretamente com o delegado. Então, segundo o passageiro, o motorista, um idoso de 73 anos, estaria em alta velocidade. Esse passageiro ainda falou que teria alertado o homem para reduzir a velocidade, já que se aproximava da curva, só que ele não teria feito isso. E acabou acontecendo a tragédia que nós registramos. Quatro crianças morreram. Os gêmeos Adrien e Vinícius, que tinham sete anos, e as irmãs Kelly e Kemely, de seis e de onze anos. Esse passageiro, ele foi ouvido na condição de testemunha. Ele falou que, inclusive, apresentou para o delegado alguns ferimentos no braço que teriam sido ocasionados no dia do acidente, com a pancada nessa tragédia. O passageiro também falou que ele saiu do local com medo de linchamento por conta da comoção que se formou em torno do veículo no dia que aconteceu o acidente. Destacando que o motorista, ele chegou a ser preso no dia, preso em flagrante, só que foi liberado depois e hoje responde o processo em liberdade. Há cerca de duas semanas, a polícia científica divulgou que o sol teria atrapalhado a visão do motorista, mas que a velocidade não poderia ser determinada por conta de vários fatores que a polícia científica não conseguiu identificar ali para indicar a velocidade. Mas vem essa testemunha que estava dentro do carro falando que o motorista estaria em alta velocidade. Agora, o delegado aguarda alguns laudos ainda ficarem prontos, alguns exames para juntar todo esse processo, finalizar o inquérito e encaminhar para o Ministério Público. Obrigado, Pedro Marconi, atualizando para a gente essa situação. Lembrando que quando o motorista presta depoimento para o delegado, o delegado pergunta para ele, existia mais alguém dentro do carro? Porque os moradores de São Luís tinham certeza de que havia uma outra pessoa na compra. E ele fala, aliás, ele não fala nada, ele fica em silêncio nessa parte. Ele fica em silêncio nessa parte. Ele não confirma nem nega que havia uma outra pessoa no carro. E agora o delegado confirma que o ajudante que estava na Kombi junto com o motorista disse que havia excesso de velocidade e que pode ter sido causador da morte do Aria, do Vinícius, da Kelly e da Kemi. Das quatro crianças, dois gêmeos e duas irmãs. Lembro para você que eu fui conversar com exclusividade com a mãe dos meninos, que tinha saído de casa duas semanas antes, foi até massacrada por conta disso. Ela vivia um relacionamento muito conturbado com o pai das crianças. Eles têm outros filhos e ela fala que o pai dos meninos não aceita a morte deles e que ele, inclusive, dormiu algumas vezes em cima do túmulo das crianças por não aceitar a morte dos meninos. E a família espera, tanto a família dos dois gêmeos como das duas irmãs, espera por justiça nesse caso. E a gente vai continuar acompanhando muito de perto toda essa história. E a família dos meninos não aceita a morte dos meninos.